Coé rapaziada, eu tô aqui num quarto de hotel em São Petersburgo e eu tive que gravar esse vídeo sem roteiro, sem planejamento, porque o bicho tá pegando. Louvre Finance, a nova moeda, a nova criptomoeda que apareceu aí no mercado. Bom, primeiro de tudo, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal, beleza? Pra apoiar nós aqui, tamo junto. E roda a vinheta aí, editor. Tudo que eu ofereço é a verdade. Essa moeda é pra dar calote nos outros. Mano, o que você acha da Louvre? Essa lá da Bino? Responde aí, bro. Já viu a nova cripto, pai? Louvre. Olha essa, eu até respondi, ó. O que me diz da criptomoeda Louvre Finance? Tá sabendo dela aí, ô KKKK. É bem tua, né? Tu tá por trás, né, safadão? Aí eu botei, não, mano, não me meto em golpe. Tu acha que é golpe? Também acho, mas já tirei uma grana em dois dias. Então se perder daqui pra frente, perco o lucro. Bom, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Isso é um golpe. Isso é um novo tipo de pirâmide. Você cria uma criptomoeda, um shitcoin. Você pega grande parte, tipo, essa Louvre, tem uma pessoa que a gente não sabe quem é, que tem mais de 51% das moedas. Então você pega grande parte do estoque disso daí e você faz o chamado Pump and Dump. Pump and Dump é, você tem um ativo e depois você cria buzz ou em rede social ou comprando matérias na mídia dizendo que esse ativo é muito foda. Só que o lastro desse ativo é nada. Você tá vendendo vento. Você está dizendo, manipulando a mídia, manipulando a opinião das pessoas, você está dizendo que aquele vento vale 2 milhões de reais. E aí eu fui futucar um pouco do que era essa Louvre Finance, primeiro. E aí eu procurei aqui no BSS Scan e a moeda foi criada há sete dias e tá listada há três dias só. O bagulho é o seguinte, meus amigos e amigas. Eu futuquei um pouco sobre essa tal Louvre Finance. E tem os caras por trás dessa Louvre Finance que entram naquele contexto do uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez golpista, sempre golpista. Pessoas essas que participaram de grandes golpes no passado, tipo FX Trade, como Dreams Digger, Binary Beat. Bom, é só futucar aí o passado dessas pessoas que vendem riqueza pela internet, que vendem lifestyle pela internet. E, cara, desculpa, mas se a pessoa já mexeu com opção binária, ela já colocou pessoas para fazer opção binária. Ó, pelo amor de Deus, não confie nessa pessoa, tá? Opção binária é a maior armadilha de malandro. Todo mundo se fode opção binária. E aí você tem aquele sentimento, você tá ganhando dinheiro. Ah, eu sou foda. Ah, botei 500 reais e tirei 2 mil reais hoje. O cara continua, já perde tudo. É pior que cassino. E isso é proibido em um monte de país. E próprio Estados Unidos é visto como um golpe fodido. Só que no Brasil as pessoas estão associando opção binária com ficar rico, com lifestyle. Então, o que eu quero dizer pra você é, tome cuidado. Tome muito cuidado com qualquer shitcoin. Esses tempos atrás tinha uma chamada REAU, que foi puro pump and dump também. Porque, assim, não tem lastro. Eu posso chegar lá e criar a minha moeda e dizer, rapaziada, essa moeda aqui é muito pica, tem uma tecnologia foda por trás. E as pessoas comprarem só a minha credibilidade. E eu tirar o dinheiro dessa galera toda. Por quê? Eu vou dizer pra essas pessoas que essa moeda é boa. E aí, por oferta e demanda, o negócio vai subindo. Quando eu chegar aqui, ó, eu vendo tudo que eu tenho. E aí... Porque eu, sendo o dono da moeda, eu tendo a maior porcentagem do estoque dessa moeda no mercado, eu posso controlar o preço dela. Claro. Então, o que eu quero deixar de lição pra você é, fuja de todo e qualquer esquema de ganhar dinheiro rápido. E nisso eu incluo bolsa de valores. Se você acha a bolsa de valores uma maneira de você ganhar dinheiro rápido e ficar rico sem trabalhar, você é um merda de pessoa. Me desculpa. Você é um lixo de pessoa. E eu me incluo nessa aqui porque durante 10 anos da minha vida, eu comecei a investir com 18 anos de idade em 2008. Eu achava que ia ficar rico comprando ações. E aí depois eu aprendi a fazer call option por option straddle, essas porra toda de derivativos. E eu achei que eu ia ficar rico com ações. Só que eu realmente fiquei rico quando eu larguei as ações. Eu parei de investir em certas coisas e ficar cruzando o dedo. Quem bota o dinheiro e cruza o dedo só se fode. Como é que você fica rico? Você bota a sua grana e você trabalha em cima daquilo ali. Cruzar o dedo, você não ter controle sobre pra onde o seu dinheiro foi investido e depositar a sua esperança, as suas fichas, na boa vontade de um CEO, de um CFO ou de um influenciador irmão. Vender apartamento, vender carro, irmão. E aí vem aquelas pessoas, Você é um bosta, por quê? Eu já coloquei 10 mil reais e já tenho 20 hoje. Claro, todo mundo que chega sendo numa pirâmide, acontece isso. E a única maneira de você ganhar dinheiro com uma pirâmide é você chegar cedo, enganar a galera ali perto de você e sair antes da dinamite explodir. E se você pega esses caras que ganharam dinheiro com pirâmide no passado e continuam aí soltos, eles fizeram exatamente isso. Que tá maravilhoso, lotado, como vocês podem ver aí. Eu já invisto nesse mercado de criptomoedas há mais ou menos 2 anos. Estudei muito nesse mercado. E vim conhecer essa empresa, que eu com certeza vou começar a investir nela. Eu gosto muito de levar oportunidades pras pessoas. O Dreams Digger, DD Corporation, Binary Beat, essas merda todas aí que apareceram aí no mercado, tá? FX Trade. Porra, teve tanto, tanto golpe aí no ano de 2018, 2019, tá? E parece que tá voltando aí através das chamadas shitcoins, tá? Que é o Bitcoin, shitcoins são as moedas alternativas da zoeira aí dos memes da internet. Que são lançadas ou patrocinadas por influenciadores. Cara, os caras que ganham dinheiro com pirâmide, eles sabem que estão fazendo um golpe, só que eles saem mais cedo e ainda dizem, porra, mano, eu caio nesse golpe também, eu sou inocente. Rapaziada, não caia no conto do vigário. Se você quer ficar rico, você vai ter que investir em você mesmo, tá? Investir em conhecimento, em experiência de vida, em networking. Arriscar por você mesmo. Porque você pega 10 mil reais e arrisca num negócio, numa empresa ou numa criptomoeda que você não tem nenhum controle sobre ela. Você fica cruzando o dedo pra aquilo ali subir. Mano, isso aí é a receita pra frustração. E você já é frustrado porque você investe nisso. Você já é frustrado porque você investe na bolsa. e torce pra Magalum subir ou pra Melio subir. Isso aí é coisa de gente frustrada. Porque quem se dá bem é o Jael lá, o dono da parada lá tá se dando bem. Só que você, você tá assim, ó. Por que o Jael ganha mais que você? Porque ele foi lá e fez. Ele tá na linha de frente. Ele consegue mudar o destino daquela ação, tá ligado? Você, como investidor, pessoa física, você fica cruzando o dedo. E a vida vai passar assim, ó. E você ali, ó. Ai, meu Deus, sobe essa ação. Sobe logo, sobe logo. Ai, meu Deus, vai. Por favor, se fode aí. Tá? Enquanto isso, eu estou feliz. Tá? E agradecido por ser um dos únicos brasileiros a pisar na Rússia. Eita, caralho. Um beijo da Rússia pra vocês, rapaziada. Tá vendo aquele totem roxo ali? É o totem da Eurocopa. A única maneira que brasileiros conseguem entrar aqui na Rússia é com o ingresso da Eurocopa. Beleza? Pena que você não consegue. Tá tarde demais, né? A Eurocopa já tem todos os ingressos vendidos. Se inscreve nesse canal aí e bota um tema aí, um tema polêmico pra eu comentar no próximo vídeo. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri